Estela Estela, sei que não vou te esquecer Estela, estrela Do meu infinito é você Estela, estrela Sei que não vou te esquecer Estela, estrela Do meu infinito é você Não consigo mais guardar O que estou sentindo Impossível ver você E não poder tocar Nesse corpo que eu desejo E vivo sonhando Com você na minha cama E poder te amar Estela, estrela Sei que não vou te esquecer Estela, estrela Do meu infinito é você Estela, estrela Sei que não vou te esquecer Estela, estrela Do meu infinito é você Uh, 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 uh Não consigo mais guardar o que estou sentindo Impossível ver você e não poder tocar Nesse corpo que eu desejo e vivo sonhando Com você na minha cama e poder te amar Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, o meu infinito é você Estela, Estela Estela, Estrela Estela, Estela Estela, Estrela O meu infinito é você Estela, Estela Estela, Estrela Estela, Estela Estela, Estela Estela, Estela